E aí pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como se tornar ícone 1000. Fácil, fácil, eu mesmo fiz em poucas horas. Então, vamos lá. Como que eu se tornei ícone 1000 em poucas horas? Eu quero mostrar para vocês aqui na área de perfil, piloto, pontos de ícone. Como vocês podem ver aqui, está todo zerado a parte de cima aqui. Conforto, veículo. E tem uma falha no jogo onde você consegue ter 4 bilhões de pontos em cada categoria. O que é necessário para você fazer esse bug? É necessário você ter pelo menos o nível ícone 1, 2 ou 3. É necessário você ter um veículo como este, que é um off-road MT. É interessante a performance dele estar no máximo, como aqui está. Então, meio que esses são um dos requisitos. E agora, como fazer o bug? Vou mostrar para vocês. Eu saí aqui já para fora. Estou aqui do lado de fora, como vocês podem ver. E aí você vai pegar, entrar no mapa, depois entrar no Optimus. Vocês vão pegar, entrar nessa parte aqui de cima, onde tem perfil, atividades. Vocês vão entrar aqui em corridas da comunidade. Vão apertar o quadrado, no caso do Playstation aqui, né? Para filtrar, modernar, por mais jogadas. Fazendo isso, eu estou utilizando esta corrida aqui que está dando certo para mim. É a Fast Lap. Eu salvei ela aqui, né? Eu curti para ficar fácil de achar. Então, eu vou clicar aqui em jogar. Ali você pode ver que está mudando para Lamborghini Aventador. Mas daí você vai escolher o seu carro. Pode ser qualquer um carro desse. Mas tem que ser nessa categoria, né? Então, tem mais um requisito, pessoal. Tem que ter um carro desse aqui. Um carro HR. Para poder abrir. Mas, eu acho que qualquer corrida, né? Que é zero quilômetro, dá certo. É que comigo deu mais certo essa aqui. Você vai esperar. Essa coisa de cima está acontecendo. O dinheiro caiu. Vocês podem ver que o meu ícone mudou para número 2 lá em cima. Quer dizer que está funcionando a falha do jogo. Agora, voltou aqui. Agora, passos importantes. Você vai pegar, abrir o mapa. Apertar o Options. Agora, aí, na área de perfil, que eu nem está aqui. Piloto. E depois, você vai vir aqui em pontos e ícones. Para você ter acesso aqui, você tem que ser pelo menos ali ícone em um, ou dois, ou três, como eu tinha dito. E agora, vocês podem ver, ó. Eu tenho mais de 4 bilhões de pontos para estar utilizando em qualquer uma dessas categorias. Como essas aqui eu já completei, por ser ícone mais de mil, e essas de baixo também. Você vai estar utilizando aqui, pessoal. Em Popular. Vai ter que ficar apertando R2 aqui, ó. No caso do Playstation. Aqui, no caso, estou usando o PS5. Mas, PS4, PS5. Eu tenho que ficar apertando aqui, ó. Rapidinho. Eu consegui fazer isso aqui, até 100 mil. Quando chegou até 100 mil. Nessa parte de pontuação aqui. Eu vou colocar até uns mil aqui, só para vocês verem. Aqui, eu fiz até 100 mil, para ficar mais fácil. Depois, se você chegar aqui até 100 mil. Que vai levar um tempinho. E vai cansar um pouco. É a parte mais difícil, em parte. Depois que vocês fazerem isso. Uma coisa muito importante. Vocês nunca apertem bola para voltar. Apertou bola, vai dar falha. Vai dar erro, vai fechar o jogo. Então, vocês vão apertar o Toast Pad, no caso aqui do Playstation. Que é onde vai abrir o mapa. Vocês fez isso. Aquela pontuação que você colocou, ficou salva. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, afastar aqui o mapa. Vão procurar, esta corrida aqui, ó. Ela vai estar bem aqui, ó. Monster Truck, no Vale da Morte. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela está localizada bem ali. Nós vamos entrar ali, para fazer a viagem rápida, mas nós vamos usar esta pista aqui, ó. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Ir. Ir. Nós fez a viagem aqui. É o que nós vamos fazer. Vamos apertar o Optimus. Trocar o veículo. Colocar o nosso veículo aqui. Off-road. O MT. E agora, vamos dar aqui a resina aqui. Que a pista aqui na escra, está para trás. Olha lá lá. Ops. É mais alto que ele. Fazendo este vídeo aqui, sem cortes. Para vocês verem no passo a passo, certinho. Aqui, ó. É onde você vai fazer o loop. Aqui, até o Google já pulou. Já pulou. O loop meu. Então, vocês vão ficar aqui, babando. Fazendo as cobracinhas. O carrinho off-road. Como que eu upei pouco, ali o nível de ícone. Então, vai subir pouco. Mas, cada pulo desse, quando eu fiz 100 mil pontos lá. Estava dando em torno de 12 mil. Seguidores. Cada pulinho desse aqui, ó. Você está ganhando 1.200, como vocês podem ver. Porque eu não avancei tanto lá. E os dois vão fazer isso aqui por algumas horas. Olha o que isso. E daí, você vai conseguir chegar ao nível. E se não, loop fácil, fácil. Se fosse para jogar normalmente. Devaria, talvez, dias, meses. Para vocês conseguirem. Se eu conseguir fazer, um dia. E o motivo de eu estar fazendo esse bug. Usando essa falha do jogo. É por conta do novo jogo que vai sair, né pessoal. Eu não gosto de usar muita falha e bugs do jogo. Mas, eu estou querendo aqui, ó. Transportar o máximo de veículos possível. E peças. Como vocês podem ver. Então, quando eu estiver já com uma quantidade legal perto do lançamento desse novo game. Daí, eu vou estar comprando esse game. E transferindo o meu conteúdo do T-Kreel 2 para o T-Kreel Motofest. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixando o seu like. Qualquer dúvida, pode estar deixando aí nos comentários. E, logo, logo, vão ter vídeo aí. Do T-Kreel Motofest. Talvez eu lance algum outro vídeo. Desse jogo aqui ainda. Do T-Kreel 2. Porque tem mais coisas que dá para estar fazendo nesse bug. Usando dessa falha. Que seria as mercadorias. As mercadorias é interessante para você upar o carro. Como vocês podem ver aqui. Vamos supor. Deixa eu ver aqui. Porque eu não tem todos ainda. Porque eu comecei, na verdade, a jogar sexta-feira esse jogo. Faz uns três dias. E eu já tenho tudo isso aqui. Aqui em Performance, como vocês podem ver, está tudo no máximo. Mas eu estava com muito item dourado, como vocês podem ver. É que eu fui utilizando nos outros carros. Que é da mesma liga, né? Mas é isso, pessoal. Se você tiver curiosidade também, eu vou estar lançando vídeo. Sobre adquirir essas peças. Vou deixar na descrição desse vídeo. Já tem um vídeo que está tendo a descrição desse vídeo. E esse vídeo vai ter a descrição desse outro vídeo. Das peças de mercadorias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu tinha dito, deixe seu like. Que ajuda muito o canal. Comente se tiver alguma dúvida. Então é isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.